O que é mais difícil de recordar? O dia em que o meu pai pediu o divórcio à minha mãe e eu o vi. E o dia em que eu vi o meu pai ir embora, definitivamente. Tinhas que idade? Ia fazer 10, ia fazer 10. O que é que o viste? Eu ouvi o meu pai dizer à minha mãe que, pronto, que não dava mais e que ia-se embora do país e nem se despediu de mim, nem de meu irmão. É verdade. Minha mãe só estava a contar que eu viesse ao mundo e, entretanto, teve o meu irmão. Então, eles dividiram o quarto da minha mãe com o meu e era uma parede peladura. Então, eu ouvi o meu pai a dizer que ia embora. E eu achei que era um sonho. E eu, no dia a seguir, a minha mãe acorda de manhã, vem ter comigo e diz-me, o teu pai foi-se embora. E, pronto, esse foi o momento. Uma mulher de 10 anos, pensa, porquê é que ele não disse nada, não é? Porquê é que não o se despediu? Sim. Gosta de mim? E acho que a minha revolta vem disso, porque o que é que eu fiz de mal? Não fiz nada. Eu nem pedi para vir ao mundo, não é? Portanto, e eu estava no limbo. Naquele momento, eu estava no limbo. Creias que o teu pai se foi despedir de ti e dar-te um beijo quando estavas a dormir ou não? Não, não foi. Não, porque eu lembro-me que... Que eu achava que era um sonho, mas é aquela coisa do... Eu estou a dormir, mas não estou. Estou acordada. Parece que nós estamos acordados. E ele não foi. Isso eu tenho a certeza absoluta.